E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série jogando Blitz, tentando buscar o top 100 no chess.com, por enquanto 324 no ranking e 2867 de rating Blitz. Estamos ali tentando se aproximar dos 2900, mas as últimas sessões têm sido equilibradas ou um pouco para baixo, vamos ver se hoje é o resultado mais legal. Vou começar aqui com o aquecimento de 5 minutos do puzzle rush, olha só que ontem, não foi hoje aliás, não foi ontem, eu fiz 53, que é o meu recorde, já era 53 o recorde, consegui fazer igual também. Vamos ver como é que vai ser esse aquecimento aqui de agora. Acabei de gravar uma partida da série de 10 minutos, então não estou completamente frio, não vou fazer o aquecimento de toda forma. Então temos o mate em D1, check e depois mate. Caval D5, sei lá. Não sei se ele tirar a dama, como é que eu ganhava ali. Mate em A5, mate em D7. Eu vi que vocês colocam bastante nos comentários, mas fiquem à vontade sempre para colocar se você gosta ou não desse aquecimento, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que pula direto para as partidas, mas eu tenho achado legal aqui fazer um pouco desse aquecimento. E5, check, não imagino. Check, mate em C1. Mate. Mate aqui, sacrificar na dama. Ah, não acredito que escapou o mouse. Mate em G8. Esse, opa, aqui. Valeu E5, é mate. Check. Toma. Se eu pagar 6, não tem defesa ali para o mate em G7. Check. Check. Mate. Hum, torre B2, não ganhei uma peça. Qual que é a diferença de dar uma B2? Não. Não, não, isso B2. O que eu estou fazendo? Eu vou botar a dama ali. Vamos sacrificar a dama, cavalo E3, cavalo D1. Vou tomar aqui a dama. Mate em 1. Mate em 1. Deve ser mate aqui de algum jeito. Aqui, mate com torre H4 para a dama não voltar, né? Torre B1, F3 e torre H8 para a dama. Imagino que dê uma B7, né? Inserindo mais uma peça no ataque. Imagino que torre F8. E imagino que põe para o F4, né? Para não levar um contra-cheque ali. Era fácil, mas não era tão intuitiva essa, né? Imagino que o cavalo E4 aqui, mais uma peça no ataque. Torre H1, né? Ah, eu dou F5 depois para ele, né? Viajei na maionese. Torre H8 aqui é mate, né? Check, mate. Velocidade não está ruim, não, mas... Dois erros é complicado, né? Check, 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 mate. Sempre... Agradável as sequências, né? Satisfatório, né? Essas sequências. Tá. Que... Cavalo C4 tem cara, né? E como é que eu vou prender essa dama depois? Vixe, eu não posso errar mais, né? Bom, tem que ser esse, né? Caramba. Eu não fazia ideia que eu fazia contra esse lance mesmo. Que eu quero a minha opção aqui? Dama C7? Ah, dama C7. Ah, isso não é tão óbvio assim, né? Caramba, que resolução ruim. Eu não vou fazer outra. Vamos seguir direto na partida. Eu errei um 870 aqui, né? Ah, não. Escapou mal, D-N-S, né? Eu joguei torre F2 aqui. Impreciso. E aqui... Torre F5, né? Acho que era. É. Ah, é que eu não vi o mate desse jeito, tá? Eu vi o check, check. Eu achei que o mate era por aqui. Só que aí o rei escapa, né? Eu tenho que primeiro levar o rei pra H5, tá? E a última... Deve ser dama C7 aqui, né? É, porque a dama fica presa. Eu não fazia a mínima ideia qual era a sequência, mas pra mim era forçado tomar em C4, né? Minha torre tá caindo aqui. E tá ameaçando aqui, né? Mas isso aqui é lento. Mais suficiente, né? Toma aqui, eu tomo de bispa, a dama tá presa. E aqui eu tomo em C4 agora. Tá bom. Então, além de fazer esse aquecimento pra mim, eu acho que alguma parte de vocês também, uma parte de vocês gosta também disso, é legal pra relembrar que o xadrez exige um certo aquecimento também. Então, se você começa a jogar... Às vezes você joga, sei lá, duas, três partidas num dia só. No fim do seu dia, não sei, uma partida de xadrez rápido. A primeira que você joga, geralmente, tá com o cérebro meio frio pra xadrez. Por mais que você tenha tido um dia longo, né? Já usou sua cabeça pra muitas coisas, você tem que ter um aquecimento muitas vezes. E o Puzzle Rush, esse de cinco minutos, não é um treinamento que eu recomendo pra você fazer como treino principal de tática, mas fazer um ou dois por dia, eu acho que é muito positivo. Mesmo. Porque mesmo se você já tem um nível alto de puzzles, por exemplo, esse último é 2038 de puzzle. Às vezes teu nível é bem maior que esse de puzzle, né? De quebra-cabeça de exercícios. Mesmo assim, você fazer os exercícios básicos, vamos dizer esse aqui, por exemplo. Todo mundo aqui vai encontrar o Dama Deumate com facilidade, mas o fato de você fazer essa repetição, ela é boa, ela internaliza mais a sua cabeça. E mesmo antes dos sites, né? Sempre foi muito recomendado fazer isso. Em livros de tática, era recomendado, às vezes, fazer o mesmo livro de tática mais de uma vez. O exercício que você já viu, né? Claro que às vezes você demora meses pra fazer o livro inteiro, quando você vai rever o livro, você já esqueceu do exercício, né? Que é o que acontece no Puzzle Rush aqui. Então, fazer o Puzzle Rush aqui uma ou duas vezes por dia, pra mim, eu acho excelente mesmo. Bom pra repetição e bom pra exercícios desafiadores também, porque mais pro final, você vai ter exercícios difíceis, né? Beleza. Então, seguimos aqui, número 3 do Brasil. Adrenalina botando vantagem pra cima do sup aqui. 23 pontos na frente. E molina aqui, 2850. Tá em quarto lugar. Vamos lá. Vou dar aqui o tabuleiro, né? Opa, tá meio cortado. Por que que tá cortado? Ok. Vamos colocar o nome aqui e vamos começar. Tá. Desafio lançado. Vou tentar botar 100 pontos primeiro. Como eu dei uma leve caída, talvez 100 pontos já é o suficiente pra achar alguém. Ou não. É, vou botar 150, tá bom. Caímos com o Evandro. Olha só, será que ele vai jogar? Jogou. Vamos fazer o cavalo F6. Eu joguei com ele outro dia isso aqui já, né? Dama C7. Cavalo D4. Vamos ver o que ele vai trazer. Ah, ele jogou essa linha comigo já. Eu joguei esse B6, novidade com ele também. Que é um lance bem interessante. C4, eu vou jogar A6 aqui. Torreio 1 é o lance. E eu não lembro do resto da análise. Eu acho que eu ganhei uma partida dele nessa linha já. Que ele jogou C4, que é impreciso. Eu falei um pouco dessa variante. Bom. Esse B7, imagino. Ele vai jogar D6 aqui. C4. D6 não ganha aqui, não. Não. Eu tomo e tomo, né? É, eu vou tomar em C4. Tá, agora ele tirou algumas opções. Foi o lance. Tem lados positivos desse lance pra ele. Vou jogar Dama C5 aqui, talvez. Ele vai jogar D3. Jogou lá. Eu acho que eu vou jogar E6 de toda forma aqui. Ele não tem sacrifício de Dama aqui, né? Quase que ele tem. Mas acho que não tem. E eu vou jogar Bis P7 e tentar desenvolver minhas pedras aqui na humildade, né? Dama G3. Ele vai tentar uma coisa assim. Espera F4. Tô com um leve mal-estar aqui. Eu não sei se chega a ser problemático, né? Vamos fazer Rock. Ele vai jogar Torre C1. Talvez Dama A5. Dá uma cutucada na torre, né? Porque se ele tirar a torre, tem um mate. Esse é um lance importante, parece. Não sei. E sempre que ele tirar a Dama, eu tomo em D5, né? Tenho dois pênis a mais. Minha C2 e C8. Eu acho que a compensação dele está sumindo. Não tenho esse? Por que ele tá buscando contra o Bispo D5? Torre E5? Não vai dar certo. Bispo F6, né? Bispo E5 é uma opção, mas aí F6. É um pinhão limpo a mais, né? F6, toma em B3 e centraliza a Dama. Torre C8. Acabou totalmente a compensação dele, né? Acho que ele vai tentar Torre E5, mas até Torre C8 pode ser, né? Jogou lá. Posso até jogar Bispo F6 aqui, talvez, né? Ok. Ah, eu posso até tomar em E5, talvez? Não. É, sei lá. Eu posso jogar ED também, né? Esse Bispo D5. Ah, Torre F5, talvez, aí. RH8 é o último caso. Pois é, Bispo E5 eu queria jogar aqui. Bispo E5, Bispo E5, F6. Como que é essa brincadeira aqui? Ah, não, mas eu tô perdendo uma peça aí, Bispo A8, né? Tô viajando. Então, eu tenho que tomar aqui. Torre F5, pois é. Se eu não tinha imaginado que podia ser chato, né? Bom, Torre C8, ameaça o mate. Imagino que não possa ser ruim essa ameaça de mate, né? Eu vou ter que jogar Torre F1. Ok. E agora RH8 eu tô com bastante... Ah, tem o Torre C6 também, né? Esse aqui parece firme. Dispo D6 eu não vi também. Tinha que ser RH8, hein? Ah, será que eu tenho uma mágica aqui, não? Pra perder qualidade mesmo. Viajei. Jesus! O que eu vou fazer agora? Ah, vou tentar um contra-jogo desesperado, né? Ah, eu tenho esse, talvez. Mas não vai dar certo. Será que dá certo? Torre C1 é chato, né? Ah, o Rei dele vai passear um pouco. Vamos ver. Bom, eu tenho que tentar isso, né? Um pouquinho melhor no tempo agora. Se ele não tiver Torre F6, eu devo estar sossegado aqui. É, ele não tá afim de tomar F6, porque Torre C1 é muito chato, né? Um contra-ataque violento aqui. B4, acho que eu... Sei lá. Toma em A2, não sei. É, acho que toma em A2. A B5, eu não sei. Jogou lá. Mas acho que eu posso sair atacando ele de toda forma, não posso? Troca, 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 troca. Dame 1. É, sei lá se eu posso. Vamos lá. É, porque ele tem uns problemas, né? Parece. Sei lá. Acho que eu tenho o Dame 1 entrando, né? Ele tá ficando sem tempo também. Parece difícil pra ele defender. Porque é Dama H1, né? Bom, no último caso, o Dama E6 eu tenho aqui, né? Que parece bem seguro. Dama H1, Rei G3. Ah, e aí Torre G1, né? Tem cara que é mate. Porque ameacei muita coisa aí ao mesmo tempo. Tô de olhar aqui, tô de olhar aqui, né? É, não sei. Ele tem a mate em 1, que eu acho que ele não tem. Eu vou essa aqui. Tá bom. Não mandou revanche ou não vou mandar também? Vamos jogar outra. Pois é, essa linha é... Tem dado certo essa, né? Esse B6 aqui. Vamos jogar mais umas duas. Eu sei que vocês adoram, né? Mas você vê que a gente não gosta muito de jogar entre si, né? Ficar se matando aqui no Blitz, sei lá. Com o Super eu já jogo muito raramente, né? Com o Evandro até que eu caio às vezes, fazia um tempo que eu não jogava. Mas a gente não gosta de ficar jogando um monte de partida. Com o Molina a gente gostava até, né? De fazer uns matchs longos. Mas essa aqui tá interessante, aqui, essa posição, né? É, vamos olhar depois com calma aqui. Acho que sempre tava ok pra mim, não sei. Naquela hora ficou bem perigoso o Torre F5, né? Vamos analisar depois. Vamos aproveitar e mandar um desafio aqui. Até ver se aparece alguém. Se aparecer de novo com ele, vamos embora, né? Vamos ver. É, imagina engraçado que se ele também esperou um pouco pra lançar o desafio pra não cair de novo. E aí vai lá e cai com ele mais uma vez, né? Eu vou botar 150 pontos aí. Já demorou pra aparecer alguém. É claro que isso aqui é Blitz, né? Mas assim, essa poção que eu fico levando ataque aqui... Eu nunca gostei de levar esses ataques assim, ganhar material pra levar ataque, mas tá dando muito certo essa. Vamos lá. Esse cara me ganhou outra vez, né? Outro dia, recente. Só que eu joguei de pretas, quase certeza. Vamos ver. Vou jogar nessa linha de estimação aqui, contentei a do rei. C6, cavalei 5. Falcão. E cavalar 6, ele vai jogar que é impreciso já. H6 é o correto aqui. H6, se o cara souber o que ele tá fazendo... Não, esse aqui ele perdeu já, né? Quer dizer, esse aqui é muito ruim, eu acho. Ah não, por que ele não perde, né? Mas vai ficar bem pior, né? É, cavalo F6, né? Acho que é isso. Nunca me jogaram assim. Claro que é um final pior pra ele, mas segue o jogo, né? Bispo D4, talvez, provocando C5. Bispo D4, C5. Bispo E3, talvez. Ou bispo C3, né? Vamos jogar esse pra forçar o C5. Não sei se é ruim pra ele também. Mas ele tem uns problemas aqui no cavalo depois, né? Então, e agora bispo C3. Ok, esse eu não pensei, mas esse é muito suspeito, né? Até torre D5 aqui, não ganha material já. Parece que ganha material esse jogo. Eu jogo a cavalo C6, eu vou tomar em C5. Esse peão é bem importante, né? Porque tira esse controle de D4 dele aqui, além de ser um peão, né? Tomar em C5. Torre C7 tá entrando agora também. Tá bem ruim pra ele. Ok, vai tentar uma baguncinha aqui. Eu acho que bispo P2 tá ok, né? Ele tem um tema no meu bispo. Mas acho extremamente improvável que dê algum problema. Bispo D3 eu vou tomar, né? Cavalo D3 eu vou tomar também, com certeza. E... Ele tem um problemaço aqui, né? De todos os lados. Talvez Torre C8 ele vai tentar. É, mas aí eu troco. E vamos pro final agora, né? Acho que eu vou tomar aqui. Rei D2. Não vi B5, mas não tem problema, né? Tá. E agora vamos botar o Rei, acho que em E3 mesmo. Pode ser que ele jogue Torre D1. É, vai deixar o Rei em E7, né? Vamos fazer... Olha lá, Torre D1. B3. É, não é um final fácil, na verdade. Porque agora ele até tem umas... Os incômodos aqui desse lado, né? Acho que Bispo D3 aqui eu gosto, pra cutucar esse peão. Esse Torre D8... Ah... Tá, mas agora ele tá me dando uma... Alegria aqui, né? Bispo E4, vou melhorar a minha posição. Bispo D5 é o candidato agora. Ele deu o peão, que isso? Posso voltar depois, né? Ok, vamos fazer um G3 aqui. Não tem Torre A8, né? Tá controlado. Vou tomar aqui, com certeza. Beleza. Esse cara não quis jogar comigo, né? Outra vez, na segunda partida. Vamos mandar revancha aqui, não tem problema nenhum. Mas... É, o cara não quer jogar. Beleza. Vamos caçar mais na direita. Pra já, se não, acaba no rápido ainda, né? Na coivão não foi rápida, foi longa. Aqui o aquecimento foi mais curto hoje, né? Essa aqui foi bem rápida até, né? Sobrou 1 minuto e meio. Pra mim, 1 minuto e 40 pro cara. Vamos jogar mais 1 ou 2? Mais 1 tá bom, acho, né? Renato Santos acompanhando de Londrina, Paraná. Um salve aí pro Renato. Renato Santos. Então, a vantagem dessa linha pro Blitz é que ela é muito confortável, né? Porque eu entro num final ali e... Ela é muito venenosa pro Blitz. A cavalo E4 acho que é um erro grave já que ele faz. Não, como é que é? A rock? Ah não, assim, H6 é o lance aqui, né? Cavalo E4 aqui. E aí cavalo F6 check, acho que é o lance mesmo, né? É. É que aqui eu tenho uma vantagem enorme a troco de nada, né? Ele pendurou rápido aqui o peão, né? Mas aqui já é uma posição chata pra ele. Ainda podia jogar B6, talvez, né? Tá. É... Se não tiver mais adversário, eu vou pra análise. Vocês gostam de mais partida? Só que eu não vou ficar esperando aqui, eu também não vou ficar lançando um desafio muito abaixo, né? Podemos analisar as partidas com calma também. Foi. Foi só ameaçar, né? Vou tentar jogar duas com esse cara. Acho que eu joguei com esse maluco já. Vamos lá. Já do rei de novo. Jogou esse, eu vou jogar C5. E Bis P2 eu tô jogando aqui, né? E aqui, Rock. Tá. Aqui, o que que eu tentei mesmo? Torre 1, né? Foi isso. Torre 1. Cavalei 4 é super perigoso pra ele já. Malandro. Malandro. Acho que eu vou jogar com o Bis P4 aqui. Vou incomodar aqui um pouco. Dá uma B3, talvez. Tem problemas aqui, né? Problemas aqui. Cavalo E4 vai dar super errado pra ele. Ele tem que fazer torre D8, que é um lance super desagradável, né? Provavelmente G4 aqui. Bispo C2, cavalo... Tá quase sem casa esse Bispo dele, né? Bispo C8 vai ter que... Ah, mas esse aqui ele vai perder o Bispo, não vai? Não tem nem cavalo E4 aqui. E B5 eu tomo de cavalo ainda. Ameacei esse. Ameacei esse, sei lá. G5 é de chorar, né? Tomar aqui. Ok. Bom, ele sobrevê ao Bispo, né? Eu vou ter que aceitar que ele não perdeu o Bispo. Eu acho que o Bispo é F4, que eu vou jogar... Tocar no pinhão de novo. Acho que eu vou tomar isso aqui, né? Tá. E agora eu preciso encontrar... Ele vai buscar um contra-jogo aí, mas é tudo bem superficial aqui pra ele. Eu vou jogar G5 e dar o Bispo mesmo, vai. Não sei se precisa. Tem que jogar cavalo H5, né? Ah, jogou esse. Às vezes parece bem problemático ele depois de cavalo E4, né? Bispo G4. Pra 4. É, ele pode trocar e cavalo D6, né? Ele consegue uma... Alguma coisa, mas tá muito perdido, né? Esse aqui eu não vi. Vamos jogar Bispo F3 aqui pra ir atrás do peão, talvez? Não posso tomar também. Não tem porque eu dar vida pra esse Bispo dele de G7, né? Vamos fazer cavalo D6, eu vou trocar e Bispo E4. Ele tá bem, bem ruim, parece, né? Aqui caiu mais um. Muito bem. Outra partida. Meio curta, vamos lá. É, essas linhas são muito perigosas quando o cara joga muito chutado, né? Esse é H3. Vamos lá. Svechnikov, muitas opções pro adversário sempre, né? A4, olha só. Essa é super antiga essa linha. Vamos fazer A6. E Bispo G4 é a linha, né? F3 acho que é ruim, já. Acho que já é ruim esse lance. Eu não tenho D5, já? Isso aqui é ruim pra ele, tenho quase certeza, já. Tomar de dama. Ele tem um cavalo C4 pensando bem, né? É que o rocão aqui é meio estranho pra ele, né? Bom, Bispo P3 eu já tô bem, né? Não sei se tem coisa melhor aqui. Não, não, Bispo P3 ele toma de torre, né? Tô viajando. Vamos jogar um Bispo P7. Na humildade, talvez. Já tô em C8, talvez, né? É, não sei se eu joguei tão preciso, na verdade. Mas vamos fazer... Bispo P6, talvez, pra sair do cavalo B6. É, ele tem algumas coisinhas aqui. Fazer torre D8. É, não gostei tanto do que eu fiz. Esse é estranho, né? Porque essa é a casa do cavalo, na verdade. Vou jogar torre D7. E vou jogar F6 e Rf7, né? Será que eu tô um pouco pior aqui? Será que eu não tô gostando muito aqui, não? Não é que tá tranquilo, né? Bispo P6 volta, né? Que ele queria dar o check. É, mas agora eu boto meu rei aqui, né? Meu rei tá excelente em E6. Agora eu tô... Acho que eu prefiro minha posição já. Tô em C8. Temas no cavalo já. Ele vai fazer o cavalo E3 de novo. E aí provavelmente o cavalo B8 pra cavalo D7. É o Bispo D6. Parece bem firme aqui. É, também acho que melhor eu não tô, né? Mas eu prefiro minha posição já. E agora o cavalo D7. Cavalo B6 ele vai fazer. Mas ele pode estar ficando pior aqui, sim. Pensando bem. Esse é um lance teimoso já, né? Que agora já tá achando que ele pode jogar pra ganhar. Aqui eu vou fazer um G6. Não sei se é bom. Bispo C5, talvez. Trocando. Tinha que ter já Bispo C5 pra trocar, né? Talvez. Ele vai puxar o Bispo, né? Não sei se foi bom. Talvez F5, cara. Mas... Sei lá. É, mas Bispo C1 também não é tão natural pra ele fazer, né? Ou C6, talvez, aí. Acho que eu tava melhor no tempo. Quase igual. Hum. Eu acho que eu vou tomar de quê? De cavalo? Será não? Agora eu tô um pouco de D4. Sério? Uau. Que esquisito esse lance dele. Vou fazer F5. Tudo meio solto aqui na posição dele, né? Ele tá tentando me bloquear ali de algum jeito, mas eu não entendo bem onde é que ele tá indo. Vou fazer um Torre C4. Minha superficial. Mas, queria uns pequenos incômodos, né? Não sei por que eu joguei lá, na verdade. Torre D6. Talvez ele tenha C4 ainda. Que estranho isso aqui. Fazer um H5. Hum. Sei bem avaliar isso aqui. Hum. E4 tá ganhando aqui? Não, não, né? Não, não. Eita, nós. Meio ser objetividade aqui. Caraca, isso é muita loucura, né? Deixar os peus passarem. Vou voltar aqui, talvez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tô um pouco sem plano imediato ainda, mas agora esse aqui tem cara que tá estranho pra ele, né? Tá brincando com fogo aqui, né? E agora acaba lá F6, tem cara boa. Tá levando um ataque direto ao rei dele, né? Caraca, ele se empacotou completamente aqui, né? Cheque. Cheque. Talvez esse. Problemaço pra ele, né, agora. Aqui, talvez. Vou jogar esse pra não ter ali, que é bem sólido, né? Tô em C7 pra não ter nenhuma gracinha aqui. E vou começar a disparar meus peões agora, né? Vamos disparar. Tomar aqui pra não ter nenhuma gracinha também. F3. Esse. Tô meiaçando aqui, né? Caramba, ele tá meiaçando uns matos aqui daqui a pouco. Não, mas errei 3, né? Não, mas eu errei 3, né? Muito bem. Muito bem, chega. Ganhamos. Mate, né? Beleza, hein? Sessão boa hoje. Sessão muito boa. Vou finalizar aqui. Então, 4 vitórias, hein? Foi a partida com o Evandro, com aquele outro cara ali que jogou uma vez comigo e esse M.I. cubano, né? Vamos começar por essa. Essa aqui foi a Svestnikov, né? Eu joguei uma vez... Ah, o Milos me jogou uma vez isso aqui. Eu joguei o Svestnikov no Brasileiro com o Milos. Em 2000 e... 2008. 2008, tá? 2008. No ano que o Diamante foi campeão. Vai em Porto Alegre. Ele me jogou essa... Não sei de onde eu tirei jogar a Svestnikov. Eu joguei, acho que uma vez na minha vida, em partidas oficiais, e foi contra o Milos no Brasileiro. Não sei de onde eu tirei essa ideia. Eu fiquei super bem, inclusive, nessa. Ele jogou essa linha. E aí eu jogo a 6, né? A ideia é evitar o B5, mas aí o bispo G4 é muito bom. Acho que ele jogou o bispo P2 aqui. F3 volta, deve estar super bem. Ele não pode deixar D5, eu acho, tão rápido. É, deve ser D5, né? É, também não vamos analisar muito em detalhe aqui. Mas na hora que ele tá nessa posição, já tava agradável pra mim. Eu prefiro um pouquinho já o preto aqui. Porque eu tenho uma organização boa de peças aqui. Eu tenho esse possível... Essa possível lá do rei andando também, em algum momento. E acabou... Acabou dando certo depois, né? É, aqui é um momento de impasse também, né? Eu não sabia bem como evoluir, né? Nessa posição aqui. Aqui, né? Tem que tá bom pro preto, com certeza, né? Não, ele acha que tá igual. Ele tá com as peças ativas, né? Esse foi muita loucura. Eu tinha que tomar com esse peão, né? Porque agora, em algum momento, eu vou andar com os peões aqui. E ele deixou me organizar aqui, né? É. É, aqui deve estar ganho já, né? Tá bom, parça. Legal, o tempo... Ficou equilibrado também. Aí a outra com o cara foi muito tranquila essa, né? Muito tranquila. As duas do H3, engenho do rei, deu muito certo, né? O E5, vamos ver o final com outro cara, né? Que também saiu super perdido pra ele já. E aqui, essa posição com D5 tem dado bem certo também. E aí, torreio meu malandro. Cavale 4, o cara me jogou. Até perdi essa partida, né? Foi a primeira de uma das... De um dos vídeos que eu fiz, né? Recente. E aí, troca, troca. E bispo G5 já tá super delicado pro cara, né? O bispo F4 eu acho que é bom. E aqui, esse final deve estar super torto pra ele, né? Depois de G4 aqui já. É, tá perdido já. Ah, porque bispo S8 eu tenho um cavalo B5 pra ver, né? Porque ele tá cravado aqui. Né? Tá muito ruim aqui pra ele. E essa transição parece boa, né? Tomando em E5. Tá tudo muito fixado. E peão avançando aqui, né? Tá bem ruim pra ele. Ele até se aguentou um pouco, né? Mas acabou perdendo o peão do C5, tá? Também não merece muita análise aqui. Bom, mas a parte da coevando, né? Que foi bem interessante. Essa aqui também foi... Muito tranquila, né? Essa aqui. Foi a... A india do rei, né? É, e aqui o cara tem que fazer H6 aqui. Bispo F4 e aí cavalo A6. Esse aqui já é bem inferior. É que ele já deu o peão de cara, né? O cara tem que fazer B6. É que eu achei que ele ia ter dificuldade, né? Porque se tirar o bispo e tá caindo o cavalo... Eu ia jogar, não sei, um lance de bispo aqui, talvez. Bispo D3, né? Assim, eu tô melhor. Também tem nada de mais, né? Mas esse aqui acho que já perde imediato a torre D5, né? Esse peão é muito importante. Tem que tá bem, bem ruim aqui. É, aqui é interessante ver só o que o computador faz aqui. Se ele toma em E5 ou não, né? É, ele prefere manter um pouco mais. Mas se eu posso tomar aqui, tá bem sossegado, né? E rei D2, esse final é bem chato pra ele. Com a estrutura quebrada, piora mais ainda, né? É. Eu não sei bem como é que eu vou ganhar aqui nos próximos lances, né? G4 tava pensando. G4, G5 pra fixar aqui, né? Porque se ele joga G5, troca-troca, eu tô invadindo aqui o bispo F5, né? Parece chato. Ou até torre H1, talvez. Ele acabou perdendo rápido também. E com o Evandro foi de novo essa linha que ele já me jogou uma vez, do cavalo D5. Essa aqui. E esse B6, que eu acho que é novidade. Que eu já joguei umas 4, 5 vezes aqui. A barrinha a princípio eu não gosto, mas é um lance bem firme, B6. Eu acho que ele tem que jogar a torre H1 aqui. Dama F3, bispo ali, C4. E aqui acho que deve ser A6 mesmo. É porque... É aquela coisa que eu já falei pra vocês, né? Num vídeo recém, num vídeo talvez no... Sobre o brasileiro, que eu joguei em dezembro do ano passado, né? Que eu tava indo almoçar muitas vezes com o Kint lá no Brasileiro. E ele falou que... Um menino até, não foi nem um cara muito experiente, né? Um menino americano, que ele tava conversando num torneio, analisou uma partida com ele. Que eles jogaram, sei lá. E ele falou que é muito difícil atacar sem cavalos. Eu nunca tinha ouvido essa frase na minha vida, assim. Não é que é uma sabedoria de um livro soviético. Acho que o menino falou isso, né? Um menino americano lá novo. Que é muito difícil atacar posições que não tem cavalos. Que o ataque é muito mais lento, né? Ou o ataque é muito menos eficiente. E eu tenho reparado muito mais nisso, né? Esses conceitos, claro, tem muitas exceções. Não sei se chega a ser um conceito, né? Essas frases, afirmações. Mas é muito interessante essa afirmação. E esse é um tipo de posição que eu tenho jogado bastante. Tenho percebido que é difícil pra caramba atacar aqui. E é tipo, eu tô muito... Atrasada no desenvolvimento. Muito. Eu nem comecei a mexer lá do rei ainda, né? Eu não vou roucar grande aqui nunca. Mas não é fácil pra ele atacar aqui. E essa posição do... D3 e bispo P7. Parece que tá firme. É. Ele tem que tentar uma compensação lenta, né? Foi muito importante o dama A5 aqui pra tocar na torre. E aqui, uma posição interessante foi aqui. Bispo D5. Torre E5 ele fez, né? E aqui, qual é o lance correto? Ah, torre C8 direto. É, o que eu fiz é ok também, na verdade. Mas já começar o contra-ataque. Torre C8, torre F1, F6. Mas como é F6? Como é F6? Ele não tem esse aqui? Aí, eu... Ah, não. Tenho qualidade a mais aqui, né? Ah, não, não. O que conta é essa? Não, toma aqui direto, claro. O meu bispo tá vivo ainda, né? Tô viajando. Eu joguei esse? Não, não vi que ele tinha esse torre F5. Chato. Mas aí, torre A C8 acho que chegou bem aqui. Ah, não. Não é o melhor lance também, não. Torre F1, legal. Que tá aqui, tá interessante pra caramba. Re H8 era o lance. Torre C6. Bispo D6. Tinha Bispo H4 que eu não vi. Então, Rf8 é bom mesmo. Ah, olha só que interessante aqui. Esse eu não vi, Bispo H4, pra desviar a dama, né? Matou o C8. Ele tinha que ter tomado em Rf6. Ele pensou um monte e não tomou. Porque parece que eu vou dar mate nele aqui, né? Mas, pelo jeito, tá empatado aqui. É, eu bati o olho nessa posição, parecia que eu ganhava de algum jeito aqui mesmo. Pensando bem, não tem muito cheque aqui, né? Aqui dá medo, mas assim, ele já tá numa situação tão difícil ali que talvez ele tenha que tomar mesmo. Dá uma D2 aqui, tá dizendo. Rf8 tem que ter coragem aqui. Mas é que a outra linha que ele jogou... Agora eu entro do mesmo jeito em C1, né? Ah, eu podia transpor, né? Ele podia transpor agora. Claro, Torre C6 vai pra transposição aqui. E ele bota o rei pro Akali. Ele quis tentar deixar o rei mais seguro, só que ele não ganha a peça, assim, né? Aí o D2 não deve ganhar aqui, né? É. Legal a partida, porque é tudo meio forçado aqui. Dama F4, aí eu devo ganhar com ataque ali, né? É, que é única pra ganhar. Interessante. Eu tinha falado que eu tinha esse em último caso, mas deve dar um problema aqui. Ah, tá caindo a torre. Meu Deus, nem vi que tava caindo a torre. Ameaçando mate. Nem vi. Mas tá, aqui eu tinha visto o Dama H1, né? E tô em G1. E aqui vai cair tudo. Legal a partida, né? Claro que muitos erros dos dois lados ali, mas tem uns momentos bem forçados ali, que seria até um problema, um exercício legal de tática, né? Ele tinha que ter tomado e ido pra loucura ali, né? Então, o conceito aqui seria que às vezes a posição já tá tão perigosa que é melhor tomem F6 e reza pra dar certo aqui, né? Porque pelo menos ele tem uma coisa pra se alegrar aqui, né? Ele tem uma peça a mais. Mas parece que é... Parece que eu vou ganhar de algum jeito aqui, né? Até esse aqui, Dama D2, porque ele não tá ameaçando mate. Esse que é o pior, né? É lento o ataque dele, então esse lance dá medo ainda. É, Rei G4 única. É, tem que tá muito afiado, né? Pra ver esse. Pode ser que ele viu o Dama D2 e achou que parecia um pesadelo aqui, porque ele não tá ameaçando nada, né? Agora deu vantagem, preto. H6 brinco. Parece que ele tá fazendo lança aleatórios aqui, né? Sei lá. Nem ele sabe como é que tá a avaliação aqui. Parece que H6 dá vantagem preta aqui agora. Porque ele tá com as peças bem desorganizadas aqui. Enfim. Pode ser interessante de toda forma. E como a gente sabe muito bem, né? O Blitz não merece muita análise também. Que essa poção realmente foi bem interessante aqui, curiosa. Beleza. Então fechamos muito bem aqui esse vídeo. 2,889. Com 4 vitórias. E subimos pra 265. Muito bem. 265 no ranking. Tentando voltar pro top 250. E tentando aproximar um pouco do super aqui também, né? No Brasil. Aliás, bastante gente com 2,800 no Brasil aqui, né? Que legal. Regis aqui. Regis Gabeta. Jogador de Blitz. É especialista. 2,800. Uau. Legal. Esse aqui é o Haven Sturge, né? Que tá morando no Brasil. Grande mestre americano. Jogando com a maneira do Brasil. Tem morado. Tá morando aqui. Léo Bispo com 2,808 também. Um bom jogador. Já joguei bastante com ele. Blitz também, o Léo. Esse aqui é anônimo. Não sei se é brasileiro, né? Fier Molina. Eusup. E Adriana Lima. Que não é brasileira. Quer dizer, ela é brasileira, né? Esse jogador certamente não é do Brasil. Mas tá ali. Número 1 do ranking. Beleza. Se você gostou dessa série aqui. Desse vídeo, dessa série. Você costuma gostar desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar aquele joinha. De interagir nos comentários. E isso aí. Valeu. A gente se vê na próxima. Tchau. 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 Tchau.